Cada vez mais as mulheres ocupando o seu espaço também no setor do agronegócio. A gente fala sempre aqui no portal soagro.net em relação a isso. Inclusive temos uma editoria exclusiva para as mulheres que é Soagro Mulher. E você com frequência vê os nossos conteúdos voltados também para elas. Eu estou no evento da Atua Agro em Cascavel, que abrange toda a região oeste do estado do Paraná. E claro que as mulheres têm um espaço especial aqui também. Eu vou conversar com a Joelma e ela vai explicar para nós, Joelma, a Atua Agro também preocupada em trazer a mulher para junto dos maridos, junto da família, para participar de um evento como este aqui. Agora não só nos eventos. No dia a dia vocês também estão preocupados na inserção da mulher no setor do agronegócio? Tudo bem, Joelma? Tudo e você? Bom, boa tarde. Sim, a gente está participando desse evento e recebendo nossas consultoras, recebendo as nossas produtoras e também como esposas dos produtores, que também têm um poder de influência total na decisão da compra da sua plantação, da produção. E também as sucessoras, aquelas que estão também entrando, tomando conta da propriedade dos seus pais. E aí nós estamos aqui também apoiando essas mulheres, queremos ouvir essas mulheres e como nós podemos suportar essas mulheres, como podemos ajudar essas mulheres no dia a dia, para que cada vez mais elas estejam bem e seguras, tomando as decisões que são necessárias também para o campo. Cada vez mais a Atua Agro também preocupada em levar as mulheres para dentro da empresa, né? Para que elas também possam fazer essa relação juntamente com o setor do agronegócio, trabalhando na empresa Atua Agro, que é do Grupo Singeno. Exatamente. Hoje nós temos um grupo de profissionais, aproximadamente 150 profissionais que trabalham no campo e desses 150 profissionais, temos vagas inclusive abertas para as mulheres que queiram fazer parte do nosso grupo de profissionais. Ainda temos um número menor de mulheres trabalhando com a gente, mas a gente quer abrir e quer expandir e quer dar oportunidade para essas mulheres virem se desenvolver também no campo. Então, engenheiras agrônomas que estejam aqui ouvindo a gente, queiram procurar, por favor, procure os nossos canais da Atua Agro, procure o RH, venha trabalhar conosco, venha mostrar o poder e a força da mulher no campo e com certeza a gente está aqui para suportar e ajudar. Está aí uma grande oportunidade, obrigada pelas tuas informações e prova de que Atua Agro está sempre buscando levar também as mulheres do campo para trabalhar na empresa e também da empresa para o campo. Eu vou aqui conversar agora com a Milena. A Milena é uma prova, ela é engenheira agrônoma, só que hoje está trabalhando na roça, no campo. Você começou no escritório, conta para a gente como é que foi essa tua carreira, como é que está essa tua carreira. Tão novinha, né? Tão novinha, né? Então, eu comecei primeiramente na parte de tecnologia, sempre fui apaixonada por isso. Então, quando eu entrei no Agro, foi justamente para vir para esse lado da tecnologia e aí eu desbravei uma nova categoria e um novo setor, que é o setor de digital, de agricultura digital, que a gente está nascendo agora, está crescendo agora dentro da tua. Então, eu vim para trabalhar justamente com essa parte de análise de dados, trazer a agricultura digital e gerar valor para o nosso produtor final. E aí, nessa, eu consigo participar ali do campo também, né? Eu consigo manter as minhas duas paixões ali em equilíbrio, que é o campo e análise de dados, né? Você está feliz nessa atuação que você está hoje? Estou. Nossa, não tenho nem como explicar. Estou muito feliz. Baita oportunidade. Não dá para negar, né? Milena, obrigada pelas tuas informações. Está aí uma empresa que se preocupa com a família rural no contexto geral e também com as mulheres do setor do agronegócio, que hoje já coordenam, já estão à frente de mais de 30% das propriedades no Brasil. Dado importante para você. Fique sempre muito bem informado. Fique aqui com a gente no Sou Agro. Fique aqui com a gente no Sou Agro. A gente no Sou Agro.